Dessa vez, a operação foi comandada pelo capitão Kardec, da Polícia Militar. A intenção da Operação Integrada é minimizar os riscos de contágio do Covid. Em detrimento disto, deveremos fiscalizar locais de eventos, bares, restaurantes, trailers e congêneres de forma que cumpram o decreto estadual e o decreto municipal de Caxias. Hoje, o foco da operação é na zona urbana de Caxias. Essa operação integrada está voltada para a zona urbana. E temos as viaturas de área do batalhão, o bombeiro militar, tem sua viatura também de área. Se for necessário, serão acionadas. Tem um coordenador de policiamento da unidade, que não está na operação integrada. Eu estou só para essa operação na área urbana. Está bem claro na ordem de operação na área urbana de Caxias. Até mesmo porque não seria conveniente nós irmos para a área rural, que a área rural de Caxias são três distritos e é muito extensa. Então, nós fazendo essa operação integrada na área urbana, se tiver algum tipo de denúncia, existirão as viaturas de áreas para atuarem. As ações seguem os decretos estadual e municipal, que suspende a autorização para a realização de reuniões e eventos em geral, públicos e privados. Inclusive, aqueles de pequeno porte. A operação contou com o apoio da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. Essa parceria é muito importante, pois é de conhecimento de todos, que a saúde pública, tanto do município como das cidades vizinhas, estão à beira de um colapso. E muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento ou por rebeldia, continuam indo contra o decreto. Então, termina sendo necessária as forças de segurança, juntamente com a Vigilância Sanitária, fazer essas operações para levar essas informações e coibir também que continuem essas aglomerações. Nós estamos atuando no sentido de verificar as licenças de funcionamento, quanto aos preventivos de combate a incêndio, se os estabelecimentos estão licenciados por nós, se estão cumprindo todas as nossas exigências, então é nesse sentido.